Então, o final da semana foi parcialmente tranquilo, ocorreu uma tentativa de homicídio, só que a Polícia Militar não atendeu, foi a Polícia Judiciária Civil que fez o atendimento dessa ocorrência. Ficamos sabendo que em um desentendimento em um bar, um indivíduo quebrou uma garrafa e golpeou o outro na região do pescoço, que está no hospital.